Bem, eu vou tentar ser sucinto, porque minha formação é em filosofia, estou fazendo um mestrado interdisciplinar e humanidade na Unilab, então aqui é um pouco complicado ter de ser sucinto, tem que falar um pouquinho demais. Mas o teu comentário, me pergunto embutido no comentário, porque eu fiquei me segurando no primeiro momento, e depois do que ela falou, eu consigo verificar um link com o Papo Nerd. Sou da época que ser nerd não era chique, não dava fotos no Facebook, no Instagram, ser nerd era vítima de violência, na escola, preconceito, não pegava ninguém, daí pra baixo. Ser nerd era ser, você deve, por aí vai. Sou da época que eu usava episódios originais do Changement, do Jasper, por aí vai. E era bom. Ainda hoje é bom. É a conexão. Me identifiquei. Como o Papo é representatividade, então isso é algo bem importante, porque eu até botei no seu alguns pontos para não ficar muito longo, né? Representatividade na política, na mídia, na cultura pop em geral. Representatividade, o fato de eu ter um idoso, de eu ter uma mulher, de eu ter um negro ali, ele me representa. Essas discussões, lá na Unilab, é uma universidade federal, quem tiver interesse, fica ali em redenção, faz parte das nossas discussões, tanto na graduação como no mestrado. Questão de identidade, alteridade, discursos, questões de gênero e por aí vai. E tem um autor, o Franz Fanon, ele é da época do Martinique, que ele tem um livro, Peles Negras, Máscaras Brancas. Já pegaram a questão de gênero aí. E ele comenta justamente isso, pessoas negras com mente de branco. E aí você fala, ah, mas que absurdo? Não, isso é muito comum, por conta de um processo colonial que a gente passou. O Brasil investiu, ele faz parte da minha pesquisa também, sobre essa questão da identidade do brasileiro. Ah, a maioria é mulher, como o colega aqui falou. Sim, e por que que ainda assim as mulheres sofrem tudo isso? O fato de você nascer com órgão genital, vagina ou não, não quer dizer que você vai ser defensora da mulher. Você pode ter uma cabeça machista. E é só o que nós temos, mulheres machistas. Tem um filme, a mão que vai lançar o berço, a mão que domina o mundo. Essa frase eu adoro, porque é uma provocação que eu faço justamente para as mulheres. Se as mulheres são a maior quantidade, se as mulheres passam mais tempo com as crianças, ah, mas porque a senhora é machista, tá bom, viveu na senhora é machista, legal. Você cuida mais da criança que o homem, legal, bacana. Por que que você não faz o seu filho pensar diferente? É você que balança o berço, é você que educa. E aí, de novo, pegando a parte teórica aqui, Foucault, filósofo francês, que veio para o Brasil, que bem correu o mundo todinho, ele também falava sobre a questão da educação ser fundamental para manutenção de certos sistemas. Então, se o sistema está aí, está posto, é porque existe um sistema educacional criado que critica outras linguagens, outras ideias, outras epistemologias, outras formas de pensar, e quer que seja assim. E a educação começa de casa. Porque aí nós temos um filósofo muito conhecido, Cortella, para o Sérgio Cortella, vai ter vídeos no Facebook dele, com o Clóvis Barros Filho, entre outros, que ele fala justamente isso, escola escolariza, família educa. Olha aí, a educação começa no berço, a mão que balança o berço está fazendo o quê?